Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu trago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar abrindo uma caixa de loot box por apenas 1 CP. Então bora lá rapaziada, vamos aqui nas caixas de loot box, a caixa é essa daqui, caixa pista de corrida. Temos aqui um snowboard lendário rapaziada, ele é bonito hein. Totalmente diferenciado. Temos também a skin da personagem vanguarda, patrulha da encosta. Temos a skin da moto, skin do caminhão, a ing suíte. Caraca, vou parar aqui, a ing suíte tá bonita hein. A mochila dourada aí de ouro. Cartão de visitas e a moldura, a moldura tá bonitinha. E os outros itens aí, itens raros e comuns. Então vamos lá rapaziada, essa caixa tá por apenas 1 CP. Vamos tentar a sorte aqui, tomara que venha um snowboard. Vamos ver. Difícil ver né rapaziada, veio arte que 50 aí. É, deixa eu voltar aqui. O nosso segundo giro também é 1 CP. Bora lá então, vem snowboard. Paraquedas, eita rapaziada. Aparentemente você pode dar 3 giros de 1 CP né. Abre 3 isna, tá vendo aqui ó, 2 barra 3. Então esse daqui acredito que vai ser o último. Vamos ver se a gente vai ter a sorte. Ah super, só sai item ruim rapaziada. Agora infelizmente. Eita, a caixinha sumiu, cadê? Aqui a caixinha. Agora temos esses cartões aqui ó. E aí Lampião, salve meu querido. É, temos esses cartõezinhos aqui dourado né. Estão de prata não é verdade. Eita WG. Esses cartãozinhos de prata aqui. Só que eu acho que não vale a pena não hein. Na minha opinião eu acho que não vale a pena gastar não. Porque cara, eu posso gastar os 100 aqui. Vai ser muito difícil tirar esse item aqui rapaziada. Vamos fazer o seguinte ó. Vou tentar ir de 10 ó. Vou gastar 10, vamos ver ó. Ó. Só item que não presta rapaziada. Então eu vou finalizar por aqui. Eu vou juntar bastante aqui. Quando tiver um item interessante sem ser o snowboard. É, eu compro aqui né. Giro bastante vezes. E vamos ver o que vai dar. Então rapaziada o vídeo foi esse. Não tivemos sorte dessa vez. Espero que vocês tenham aí com 3 CP. Boa sorte a todos. Então o vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Amém.